É do Eros Kadhafi, ele fala assim, mestre Rumi, qual é a diferença entre dualidade e polaridade, já que existem seres em dimensões superiores na polaridade negativa? A dualidade e polaridade, elas são basicamente a mesma coisa. Existem seres de dimensões mais elevadas do que a que vocês vivem e, no entanto, não são exatamente luminosos. E isso é uma coisa difícil até para alguns compreenderem, que nem todos os seres que habitam fora deste planeta são seres que trabalham para a luz, que pertencem a um coeficiente de luz maior. Muitos seres que têm muito conhecimento, muita força, sabem como o universo funciona, mas, mesmo assim, têm um baixo coeficiente de luz nas suas consciências. Então, a dualidade, ela é a separação. É aquilo que se pode dizer Uma fronteira, em que quem está de um lado se sente de um jeito, se vê de um jeito, vê o mundo de um jeito, e quem está do outro se sente, faz experiências completamente diferentes. E a polaridade, é o que existe, é o que liga essas duas partes. Então, por isso, que ao sair da dualidade, você é capaz, inclusive, de amar incondicionadamente aquele que está do outro lado da tua polaridade. Música